Galerinha, aqui eu vou começar um vídeo aqui, começar mais um vídeo aqui para o nosso canal. Começando aqui pelo meu almoço. Aqui meus amores, já vou aqui tirar um gozinho, cozinhar, que é para resopar meus amores. Para jantar toda a noite. Aqui meus amores, já cortei uma cebolazinha aqui, já cortei 5 horas para fritar, para ver o arroz. Aqui já é o meu frango, o meu feijão, já deixei de pôr congelado, já vou descongelar. Agora aqui eu vou botar o alho, também aqui dentro de alho. Tchau. 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 Aqui eu vou cortar o arroz, as monturas, a tabazinha, aí meus amores, o arroz, a água, colocar, vou mexer, vou passar o arroz, vou mexer, vou mexer, vou mexer, coloquei a tampa, meus amores, e agora vou botar meu franguinho para assar no iFry, meus amores, já liguei aqui minha iFry para esquentar, vou assar uma carninha, vou mexer, vou mexer, vou mexer, 잠깐만, vai mexer IIn permite açúcar, não quer mexer? Não quer mexer, não quer mexer, não quer mexer, não quer mexer enquanto vai mexer, não quer mexer, não quer mexer enquanto23, Meus amigos, vamos passar o almoço. Meus amigos, finalizando aqui meu vídeo, mostrando aqui como, mostrando aqui a sal. Já sou. Aqui meu arroz, já está feito aqui. Aqui meus amores, meu arrozinho bem soltinho aqui, ó. Aqui meus amores, um peixinho cozinhado no creme de leite. E meus amores, meu frango, sabe como é que está cozido. Um baiãozinho aqui no creme de leite, só do gostoso. Um baiãozinho. 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 Um baiãozinho.